Agora a gente vai falar de comportamento. Para muitos apaixonados, música boa tem que ter aquele barulhinho da agulha, da agulha, passeando pelo LP. Isso mesmo, LP. A surpresa é que os fãs dos discos de vinil estão ficando mais jovens. Quando a agulha alcança o disco, que gira na vitrola, um som de passado se instala no ambiente. Essa feira de discos de vinil dos anos 60, 70, 80, atrai principalmente a garotada. O que um garoto procura entre discos gravados quando ele nem sonhava em nascer? Punk rock, rockabilly, alguma coisa da realidade vai pegando, né? Desde rock, jazz, brasileira, música brasileira. João Vitor, de 12 anos, comprou Queen, Talking Heads, Led Zeppelin. Eu procuro as bandas na internet e aí eu ouço, eu compro os discos. É uma volta ao passado, né? Parece. Todas as músicas que eles gostam são cantores e são bandas antigas. Além de músicas antigas, esses jovens procuram qualidade de som. Theo, de 13 anos, explica por quê. É gravado de culto, de jeito diferente. Quando eu gravo um CD, as pessoas gravam separados e isso eu gravo todo mundo junto. É outro tipo. Entre os 1.600 discos à venda na feira, 90% são usados, mas 10% são novos. Com o aumento da procura por discos de vinil, algumas gravadoras voltaram a produzir. O forte da feira é o rock e todos os seus derivados, mas tem espaço para a boa música brasileira. Lucas, de 19 anos, está atrás do disco Ela, de Elis Regina. É um disco muito bom, né? Elis, né? Não tem o que falar. É onde eu digo sempre que a música não tem idade. Desde que ela seja boa e muita gente goste, vai ouvir, não é verdade?